Mudando completamente de assunto, Monarque, eu algum dia ouvi você falar sobre... Você teve depressão, velho? Tive, tive fudida. Depressão fudida. Depois que você foi no ostrão lá e... Exatamente aí. Você se trata, você cuida bonitinho e tal? Precisa, né, filho? Eu me medico. Não. Não, você... Foi depois dessa fase. Como é que você chegou nessa porra aí? Como foi a onda? Então é aquela coisa, né? Quando você é um jovem e aí você atinge uma posição de destaque, você perde um pouco a noção da realidade porque você era um merda e de repente você é teleportado para um outro e não é isso. Você arrebentou. Não, eu era um merda mesmo. No sentido que, pô, imagina um cara que fica 24 horas no quarto, não tem vida social, não é? Eu não era... Eu tinha fito supletivo, eu não tinha nenhum... Eu não tinha futuro. Pelo menos não na minha cabeça, tá ligado? Aí você pega esse cara e transforma ele na xuxa do Minecraft. Aí o cara fica meio maluco, porque ele acaba achando que ele é o novo normal dele. Perfeito, perfeito. E aí quando você tira isso do cara, fudeu. Porque aonde é a próxima referência que ele tinha de... Você não tem a estrutura ainda para assimilar. Eu era um merda antes. Aí você fala, perdi isso, voltei. É ser um merda. O seu organismo te diz isso, né? Conscientemente você pensa isso também, mas o seu corpo te diz isso, o seu organismo te diz isso. Você começa a se sentir um merda. Você fica olhando a tua vida e fala, olha onde eu estava, olha onde eu estou agora. Olha onde eu estava, olha onde eu estou agora. É, mas isso é o seu sistema de defesa. Porque o estresse é que dá para a porra do negócio, aquilo que eu vi, né? Você estava, conforme você dizendo, um merda que eu discordo. Aí você acontece o negócio. Quando o negócio dá errado, o teu sistema de estresse está ativando para você lutar contra aquilo. Exato. É o que te move, é o estresse, né, velho? É o não que move você. O sim é a zona de conforto. O não é o estresse. Vamos avançar. Esse negócio do salário que ele faz para te fuder, não é para você. Para te fuder. É para você, é para você. Não tem a zona de conforto. É você falar, porra, estou com menos aqui, vamos ter que avançar. Agora tem dinheiro para caralho guardado, né? Nem isso. Aí, aí, ó. Aí, ó. Mas é isso. Aí, ó. Mas assim. Que cuzão. Aí você, nessa idas em vidas aí de estresse, de quebrar o negócio. É, eu entrei em depressão. Você entra assim, fica fodido. Quando você chegou, falou, estou em depressão, caralho. Não. Cara, eu acho que a depressão, ela vem vindo. Você, você perdendo a vontade. Eu acho que eu estava... Eu vim devagarzinho. É. Eu estava entrando em depressão quando o canal começou a deslingolar. Então, eu ainda estava trabalhando e fazendo e ganhando dinheiro, caralho. Mas eu me sentia cada vez mal. Mas eu já não estava feliz com quem você falou. É, exato. E aí, chega o momento que você entra no ápice da depressão. E que não é tristeza, tá ligado? O ápice da depressão é o... É não se importar com porra nenhuma. Com porra nenhuma. Exato. Perfeito. É você não ter vontade de nada. Você vê uma comida muito foda na tua frente, você fala, foda-se. Você pensa num jogo que você ficava a hora jogando, você fala, foda-se. Perdeu o brilho, né? Perdeu o brilho, né? Não tinha sentido viver mais. Eu achava que eu estava meio que fadado a ter uma vida de merda para sempre. E aí, eu ficava me relembrando do passado. Chegou nesse nível. É. Que bosta, hein, velho. Sim. Então, eu fiquei durante quatro anos assim. Caraca. Foi quatro? Tudo isso. Porque eu fiquei quatro anos na merda, entendeu? Para até o flow virar. Então, eu só consegui, acho que, sair da depressão quando eu comecei a fazer o flow. Tá ligado? Cara, que legal. E não foi nem quando o flow deu certo que eu saí da depressão. Foi quando eu comecei a fazer. Quando eu estava fazendo, eu sentia que, opa, estou... Está me fazendo bem essa porra. Estou progredindo de novo. Que legal, cara. Que legal. E foi o único jeito de eu sair da depressão. Mas não foi esse estresse todo que te trouxe até aqui? Eu sempre falo isso, cara. Se você olhar o lado... O lado... As coisas negativas, mas olhar pelo lado bom, é aquela porra que te move. Às vezes, essa porra te moveu até aqui. Né? Essa dor, né? A dor é foda. Sim, a dor move. A dor move. Ou não, né? Não, não. Mas às vezes não era... Tem gente que não. Tem gente que não. Ele se penalizou. É uma merda gigante. O sistema dele, o sistema dele inconsciente penalizou ele. Isso é cada um pra cada um, né? E penalizou ele. Mas o que está dentro de você é, caralho, preciso dar a volta nessa porra. Esse é o estresse, né? Sim. Caralho, eu caí aqui, preciso dar a volta. Preciso dar a volta. Não é o que você falou. Tem uma hora que você nem pensa, assim. Te dá um tanto desânimo que você fala, foda. Você só quer não quer sair da cama. É, é isso que eu queria dizer. Chega uma hora que você compra, que você começa a acreditar que aquilo é o seu destino, entendeu? Porque você sai de uma posição muito legal. Muito foda, é. Aí você meio que acredita que você é foda, entendeu? Tipo, tudo que eu vou conseguir fazer. Não, você acredita pra caralho, irmão. Aí dá um ano, você não conseguiu. Aí dá dois anos, você não conseguiu. Aí dá no terceiro ano, você já desistiu. Que caralho, né? É. E aí, tipo... Mas nem precisa estar numa posição de destaque pra comprar. Não, não. Basta você, sei lá, tá... Qualquer coisa, assim. Sei lá, acho que é a insegurança da... Todos esses caras que trabalham com internet acabam passando por essa porra. Porque a internet... Na vida, né? Sua internet não. Televisão também. Com certeza, mas eu tô dizendo assim. Eu não conheço... Eu não conheço o cara que trabalha com internet há um tempo e sempre foi tranquilão da cabeça. Não conheço esse cara. Não conheço.